Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre as profissões do futuro. O que é importante entender quando a gente for analisar quais são as profissões que vão ter mais visibilidade e mais importância nesse novo cenário que cada vez mais está mais volátil. O que é muito importante é a gente fala muito sobre profissões que vão deixar de existir, profissões que vão surgir, sim, isso é uma realidade, mas a visão que a gente tem que ter sobre isso é um pouco diferente. As profissões, na sua grande maioria, elas vão continuar existindo. O que vai deixar de existir são tarefas que hoje são realizadas pelo homem, pelas pessoas, e que vão ser substituídas pela tecnologia. Então, dentre cada profissão, parte dessas tarefas, que são mais repetitivas, elas, sim, provavelmente, vão ter um robô, vão ter uma máquina que vão realizar essas tarefas. Então, quando a gente faz uma análise para tentar prever quais são essas profissões, a análise que tem que ser feita é baseada neste gráfico. Dentre cada profissão, analise a sua profissão e olhe, dentro dela, quais são as atividades que são mais repetitivas e quais são as atividades que requerem mais criatividade. Além disso, repare, dentro dessas atividades, qual tem uma interação social maior que depende mais das pessoas e quais são aquelas que dependem menos de pessoas. A zona mais segura, o que quer dizer isso? Quais são as atividades que provavelmente vão continuar? São aquelas atividades que requerem mais pessoas, requerem integração entre pessoas, requerem colaboração, requerem habilidades que só o homem tem e que requerem um nível maior de criatividade. E essas são as funções que, provavelmente, a máquina vai demorar muito mais tempo de se substituir o profissional. Então, ao invés de pensar só quais são as profissões do futuro, se você já tem uma profissão ou vai escolher uma profissão, entenda dentro desta profissão qual poderá ser o seu papel e se desenvolva com essas habilidades humanas que essas tarefas vão demandar. Eu espero ter ajudado um pouquinho e até a próxima.